Como é que você soluciona os seus conflitos? Quando você tem um conflito com seu marido, com seu filho, com seu chefe, com a sua equipe de trabalho, com alguém que prestou um serviço pra você e o serviço não saiu lá essas coisas e a pessoa não quer voltar pra fazer o reparo, como é que você resolve? Você vai pra cima da pessoa, você agride, você xinga, você vai com os dois pés no peito da pessoa, como é que você soluciona os seus conflitos? Você sabia que existe uma arte infalível pra você solucionar qualquer conflito? Eu vou falar, vou dar o caminho pra você e antes eu quero contar uma história pra você entender um pouquinho melhor como é que funciona essa arte. Ouvi isso, gente. O trem atravessava os subúrbios de Tóquio numa preguiçosa tarde de primavera. Um dos vagões estava quase vazio. Nele tinham apenas algumas mulheres, idosos e um jovem lutador de Aikido. O jovem olhava, distraído pela janela, as casas todas iguais e as árvores cobertas de poeira. Ao chegar em uma estação, as portas do trem se abriram e, de repente, o silêncio foi rompido por um homem que entrou cambaleando e gritando com violência palavras sem nenhum sentido. Era um homem forte, vestindo uniforme de trabalho. Estava completamente bêbado e imundo. Aos berros empurrou uma mulher que carregava um bebê no colo. Ela caiu sobre uma poltrona vazia e, felizmente, nada aconteceu ao bebê. O homem estava completamente fora de si. Estava furioso, de verdade. Emocionalmente descontrolado, agarrou-se na haste de metal que havia no meio do vagão tentando arrancá-la. Dava para ver que uma de suas mãos estava ferida e sangrava. O trem seguia em frente com os passageiros paralisados de medo. Então, o jovem lutador de Aikido se levantou. Ele estava em excelente forma física. Treinava oito horas por dia há quase três anos. Ele amava lutar e se considerava muito bom de briga. A única questão é que as suas habilidades marciais nunca haviam sido testadas em um combate de verdade, porque todos os alunos são proibidos de lutar. Eles aprendem que Aikido é a arte da reconciliação e que aquele cuja mente deseja brigar perdeu o elo com o universo. Por isso, o jovem sempre evitava se envolver em brigas, mas no fundo do coração, porém, desejava uma oportunidade legítima em que pudesse salvar os inocentes e destruir definitivamente os culpados. E chegou o dia, pensou com ele mesmo, As pessoas aqui, nesse trem, estão correndo perigo. Eu tenho que fazer alguma coisa, senão esse bêbado vai machucá-las. E levantou, foi decidido, na direção do bêbado, que logo percebeu a chance de descarregar sua ira. Ah, rugiu ele, um valentão aqui nesse trem, falou para o jovem. Você está precisando de uma lição de boas maneiras, respondeu o jovem com um olhar de total desprezo. Ele pretendia acabar com a raça daquele bêbado, Mas ele precisava esperar que ele o agredisse primeiro. Por isso, o provocou. Agora chega! Gritou o bêbado. Você vai levar uma lição. E se preparou para atacar. Mas, antes que ele pudesse se mexer, alguém deu um grito. Ei! Ei! O jovem e o bêbado olharam para o lado e o grito havia sido disparado por um velhinho japonês que estava sentado em um dos bancos. Aquele minúsculo senhor vestia um kimono impecável e devia ter mais de 70 anos. Não deu a menor atenção ao jovem, mas sorriu com alegria para o bêbado, como se tivesse um importante segredo para lhe contar. Vem aqui, disse o velhinho, num tom suave e amigável. Venha, venha conversar comigo, insistiu, chamando o bêbado com um aceno de mão. O homem zarrão, agressivo, obedeceu, mas antes perguntou com aspereza. Por que diabos eu vou conversar com você? E o velhinho continuou sorrindo, tranquilo, e disse, me conta, o que é que você andou bebendo, hein? Saque! Rosnou de volta o bêbado. E não é da sua conta! Com muita ternura, o velhinho começou a contar sobre sua vida, do afeto que sentia pela esposa, das noites que sentavam no velho banco de madeira no jardim, um do ladinho do outro. Nós amamos ficar olhando o pôr do sol e vendo como vai o nosso caquiseiro, comentou o velho mestre. Pouco a pouco, o bêbado foi relaxando e disse, é, realmente isso é bom. Eu também gosto muito de caqui. É, são deliciosos, concordou o velhinho sorrindo. E eu tenho certeza de que você também tem, assim como eu, uma ótima esposa. Não tenho, respondeu o bêbado. A minha esposa morreu. E nesse momento, suavemente, acompanhando o balanço do trem, aquele homem zarrão começou a chorar. Eu não tenho esposa. Eu não tenho casa. Eu não tenho emprego. A única coisa que eu tenho é vergonha de mim mesmo. E as lágrimas escorriam sem parar pelo seu rosto. E o jovem lutador estava lá, olhando tudo aquilo com sua inocência juvenil, com toda a sua vontade de tornar o mundo melhor para se viver. Sentiu-se, de repente, o pior dos homens. O trem chegou na estação de destino do jovem e ele desembarcou. Virou para trás para dar uma última olhada. O bêbado havia despencado no banco e deitado a cabeça no colo do velhinho, que afagava com ternura seus cabelos emaranhados e cebosos. Enquanto o trem se afastava, o jovem ficou meditando. O que ele pretendia resolver pela força foi resolvido com sucesso, com uma atitude respeitosa e palavras cheias de amor. Aprendeu, através de uma lição viva, a arte de resolver conflitos. Gente, não é incrível essa metáfora? E é assim que acontece na vida da gente. Duas coisas que eu percebi aqui. O jovem queria resolver aquele conflito pela força, ele sabia lutar. Mas será que pela força, será que é na agressividade, é respondendo a agressão do outro com a agressividade que você consegue solucionar? Será que a violência não gera mais violência? Você percebe? Porque a causa de toda aquela agressividade, muitas vezes a gente não consegue perceber, como aquele jovem não conseguia perceber, mas o mestre, a experiência do mestre, a vida do mestre, o treino do mestre, daquele velhinho, que treinava todos os dias a arte de resolver conflitos com amor. Porque é só um amor que você resolve qualquer conflito, não existe outro caminho. Então aquele velhinho, pela experiência, ele percebeu que havia algo naquele homem que havia desconectado ele da fonte criadora, do amor que ele é em essência. E ele fez a religação, ele sabia que existia uma dor lá, e que essa dor só podia ser resolvida, daquele conflito só poderia ser resolvido através do amor. É no amor, é na palavra amorosa, é na doçura, é com afeto, é com a intenção genuína de realmente ouvir o outro, oferecer o seu melhor para o outro, que você soluciona qualquer conflito. E sabe, gente, eu vejo muito isso hoje nos dias, muitas pessoas fazendo, tirando a paz da vida do outro. A gente está vendo uma situação de conflito mundial acontecendo, que é uma ameaça para todo o planeta, essa guerra que está acontecendo. E eu vejo muitas pessoas fazendo guerra, ao invés de diminuírem esse clima, estão fazendo guerra sem perceber. São críticas e julgamentos, críticas ao presidente da Rússia, esse cara é um filho da Putin mesmo, esse cara é um desgraçado, esse é um maldito, esse cara é uma incorporação do Hitler, esse cara é um nazista. ou então críticas também ao presidente dos Estados Unidos, ao Biden. Nossa, é um fraco, é um frouxo, é um medroso, é um covarde, porque não pega o exército e bota lá para lutar. Será a gente? Quem somos nós para julgar o que é bom ou o que não é? A gente, quando está apontando o dedo na cara do outro, quando está julgando, a gente está aumentando a bolha, a nuvem de ódio que está gerando tudo isso. Cuida de você, limpa em você os seus julgamentos, limpa em você toda a raiva, todo o ódio que você sente. E eu vejo pequenas guerras acontecendo todos os dias. Outro dia, eu estava na praia, e eu vi uma cena, assim, tinha um casal, a praia estava cheia, tinha um casal gay, dois homens se beijando, mas eles não estavam fazendo nada de mais, eles estavam felizes, curtindo o dia de sol, e eles estavam se abraçando, se beijando, e eu ouvia, na barraca do lado, uma família, e nessa família tinha um homem falando, eu vou lá, eu vou quebrar esses dois, eu vou arrebentar esses dois, se eles derem mais um beijo, eu vou lá arrebentar. O que é isso? Que desrespeito? Que desrespeito? Olha aqui, tem criança na praia, eu vou arrebentar, e a mulher segurando ele. E eu percebo, gente, o quanto isso acontece, esse tipo de discriminação, em todos os lugares. Porque um casal de homem e mulher pode se beijar, mas um casal gay não pode. Então, eu desrespeito a diferenças. E esse desrespeito às diferenças não é legal. Porque as diferenças, tanto com os seres humanos, elas existem, elas devem ser respeitadas, assim como existem as diferenças na natureza. Na natureza existem diferentes espécies de plantas, muita variedade, mostrando pra gente que o diferente não é errado, deve ser respeitado. Tudo que existe foi criado por Deus e deve ser respeitado. Outro dia eu estava na fila do mercado, a fila estava grande, e todo mundo de máscara no mercado, e tinha um senhorzinho conversando com outro senhor com a máscara, mas a máscara estava, tinha destampado o nariz dele. Aí eu ouvi um grito do final da fila, uma mulher gritou, coloca a máscara no nariz, coloca essa máscara direito. E aí o homem olhou pra mulher e falou assim, mas quem é você pra falar, pra colocar a máscara? Eu estou com a máscara, eu tirei do nariz porque eu não consigo respirar, eu tenho dificuldade. É, mas o senhor está correndo o perigo de vida e ainda pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Tem que colocar a máscara, é lei, tem que colocar a máscara. Pronto, aí já começou uma guerra, porque aí o homem já começou a falar, poxa, eu não tenho paz nem na minha casa, eu venho pro mercado pra ter um pouco de paz e até aqui tiram a minha paz, meu Deus do céu. Então você percebe como tem gente que é entrona, gente que é invasiva, que tira a paz dos outros? Gente, a gente não se mete na vida do outro, deixa o outro, deixa cada um, a gente quer falar o que é certo pro outro, gente, você quer falar o que é certo pro seu filho, você quer impor pro seu filho cortar o cabelo, você tem que cortar o cabelo, isso não é cabelo de homem, esse cabelo comprido aí, isso não é cabelo de homem, corta esse cabelo, moleque, tem atitude de homem, não chora não, que homem não chora. Gente, você quer impor coisas, você tira a paz dentro da sua casa, você cria guerras dentro da sua casa e todas essas pequenas guerras que todos nós criamos nos nossos dias, na nossa vida sem perceber, vai aumentando essa nuvem de ódio, essa nuvem de raiva e acaba gerando essas guerras, esses conflitos. Eu tenho uma amiga que, ela é casada há muitos anos, ela tem dois filhos e o marido dela, ele começou a beber, ele se tornou alcoólatra e ela foi pra igreja buscando solução e a vida deles ficou insuportável, ele foi internado numa época, depois ele saiu, voltou a beber e a situação ficou tão perdida na visão dela que não tinha mais jeito. Ele estava defenhando, ele estava se acabando, ele pegava todo o dinheiro, ele aposentado, todo o dinheiro que ele recebia, ele torrava. Ele ia no banco, sacava o dinheiro, ele não chegava em casa com o dinheiro, alguém roubava ele, ele chegava em casa machucado, arrebentado, agredia o filho, o filho entrou em depressão por causa das agressões dele, agredia ela, chamava ela de tudo quanto é nome, não tinha mais diálogo. aquele homem que ela havia conhecido com o qual ela havia casado, que era um homem do bem, era um homem, um amigo, um parceiro, trabalhador, tinha sumido completamente, estava completamente dominado pela bebida, que foi causando danos, né, no cérebro dele. E aí um dia ela falou assim, ela contou a história dela pra mim, que eu nem, não sabia direito a história dela, não conhecia tão a fundo, e aí eu falei pra ela, faz o rouponopono mágico, ela falou, não, pro meu marido eu não consigo fazer, eu tenho ódio dele, eu tenho ódio, Bete, Deus me perdoe, mas tem hora que eu desejo que ele morra, pra eu me livrar, porque, e ela chorava todos os dias, realmente ela, era muito sofrimento que aquele homem causava na vida dela, e de toda a família dela, né, dos filhos, eles não tinham paz, tanto que eles nem comiam mais na mesa da cozinha, ela chegava, fazia comida, pegava o prato, se trancava no quarto, dormia em quartos separados, pra evitar conflitos. Eu falei, olha, faz assim, toda vez, faz o rouponopono mágico para você, né, um exemplo, faz assim, Maria, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, faz as 108 repetições todos os dias pra você, e toda vez que ele chegar, que você perceber, que ele fizer alguma coisa que não é legal, percebe o que você sente, você sente uma raiva, você sente um desprezo, aí você faz, faz mentalmente, ele não precisa nem perceber o que você tá fazendo, você faz raiva, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, faz algumas vezes, até você perceber que a raiva de se pôr, é um desprezo, que você sente por ele, você faz mentalmente, desprezo, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, desprezo, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, quando você sentir ódio por ele, você percebe o ódio, vai percebendo tudo que vai brotando em você, porque o outro é um espelho mágico, revelando pra você as coisas que existem em você, e quando você vai limpando, quando você vai curando essas coisas, esses sentimentos que desconectaram você do amor, porque tudo que te conecta ao medo e deriva do medo, são sentimentos desagradáveis, que tiraram você da sintonia do amor, então é importante você percebendo e limpando, e as situações, o outro é um espelho mágico, os conflitos são espelhos mágicos, então eu recomendei isso, quando ela sentir esse nojo dele, desprezo por ele, vai fazendo o Roponopono mágico, nojo, abençoado, porque tudo que você abençoa, te abençoa de volta, você olha pra aquele sentimento de nojo e você cura com amor, você cura com as palavras mágicas do Roponopono mágico, é assim que você vai curando, vai curando, vai limpando de dentro de você, eu falei, mesmo que você não queira fazer por ele, que você sinta que ele é um caso perdido, faça por você, pra você sair desse sofrimento, pra você ter paz, pra você voltar a ter alegria de viver, e assim ela fez, ela começou a fazer, eu dei até um de presente pra ela, um japa mala, de 108 contas, eu dei de presente pra ela, ela começou a fazer, ela foi se sentindo melhor, ela foi se transformando, e o interessante, gente, é que ela trabalha como empregada doméstica, e tinha algumas patroas, algumas casas que ela trabalhava, que eram pessoas extremamente abusivas, sabe aquela pessoa que fazia dela uma escrava, que não tinha consideração, não tinha respeito, gente, era cada coisa que ela me contava que eu falava, meu Deus do céu, então eu percebia que existia algo nela, que estava gerando aquele conflito, que tudo acontece através da gente, e quando a gente muda, a gente muda fora, a gente muda dentro, limpa dentro da gente, o que desconectou a gente do amor, naturalmente fora muda, e aí eu percebi que o conflito que ela tinha, dentro da casa dela com o marido, se estendia para o trabalho dela, tinha casas que ela ia trabalhar que era uma tortura, que era um inferno, ela ia só porque ela precisava do dinheiro, mas se ela pudesse escolher, ela não iria, se ela tivesse o dinheiro, ela não iria trabalhar, pelo mal emocional que aquelas pessoas causavam nela, e aí ela foi fazendo a prática do Rouponopono Mágico, e ela foi parando de chorar, ela foi se sentindo bem, o marido não mudou, mas tudo o que ele fazia, não magoava mais ela, ela não se importava, não atingia mais ela, como mágica, o sofrimento desapareceu, e depois de um tempo, olha só gente, mais uma coisa, eu já estava esquecendo de contar para você, ainda bem que eu lembrei, na igreja da qual ela participava, todo mundo falava, bota ele para fora de casa, Maria, bota ele na rua, Maria, esse cara vai acabar com a sua vida, bota ele na rua, todo mundo, qualquer juiz, vai apoiar você, bota ele na rua, fecha a porta da tua casa, tranca, não deixa mais ele entrar não, imagina, ele vai acabar com a sua vida, a família, todo mundo recomendava, falava que ele era um caso perdido, irreversível, e eu falei para ela, Maria, eu sei que todo mundo pode opinar na sua vida, todo mundo pode ter a sua opinião de você botar ele na rua, mas eu quero te fazer uma pergunta, se você colocar seu marido na rua, você, quando você for dormir à noite, você vai dormir com a consciência tranquila, você vai conseguir deitar sua cabeça no travesseiro, e dormir em paz, tendo colocado ele na rua, ela falou assim, Bete, não, não, eu falei, por quê? Aí, Bete, porque ele sempre foi um bom marido, ele, quando a gente era jovem, quando a gente casou, a gente era muito parceiro, ele sempre foi trabalhador, ele cuidava das crianças, quando eu chegava, ele tinha feito comida, tinha limpado a casa, ele chegava antes de mim, ele me ajudou muito sempre, depois que a mãe dele morreu, ele começou a beber, e ele acabou com a vida dele, então você percebe, né gente, eu falei para a Maria, ele teve, na morte da mãe dele, ele sentiu uma perda tão grande, que ele trocou, ele tentou preencher aquele vazio, com a bebida, a dor, ele tentou suprir, uma dor que ele não conseguia sanar, sozinho, ele se escondia, ele tentou, uma ajuda, um apoio, na bebida, ele se tornou dependente, né, se tornou dependente do álcool, e, e eu falei, mas Maria, não existe nada irreversível, continua fazendo o roporamporo mágico, a hora que você conseguir, faça com o nome dele, com o nome do seu marido também, e depois, como ela já estava bem, como ela estava fazendo para os sentimentos, todos aqueles sentimentos ruins, ela já estava aliviada, ela estava bem, ela conseguia até fazer para ele, e aconteceu uma coisa muito interessante, gente, olha só, anos que ele estava mal, dependente da bebida, considerado um caso irrecuperável, de repente, de repente, ele parou de beber, de repente, ele ficou uma semana, um mês sem beber, de repente, ele voltou, ele voltou a engordar, ele voltou um homem que tinha, que estava acabado, que estava assim, velho, velho, acabado, magrinho, esquelético, né, que estava assim, pele e osso, não comia mais, o alimento dele era só o álcool, ele voltou a se alimentar, ele parou de beber, ele passou a não ir mais no bar, ficava em casa, ajudando ela, ela chegava do trabalho, ele tinha limpado a casa, ele tinha lavado a louça, ele tinha feito jantar para ela, ele foi mudando, ele começou a acompanhar ela na igreja, começou a sair com ela, eles voltaram a namorar, ele voltou a ser, aquele homem de antigamente, ele se regenerou de uma forma, gente, até fisicamente, se você ver a foto, o antes e depois, é algo assim, inacreditável, e hoje, eu vejo fotos da Maria com ele, abraçada, voltaram, a dormir no mesmo quarto, como um casal de namorados, uma coisa, que para todo mundo, era impossível, e eu pergunto para você, o que é impossível, e qual é a arte, de resolver conflitos, a arte de resolver conflitos, só tem uma, é o amor, então, eu falo para você, não critica, não julga, não xinga, abraça, acolhe, você sentiu vontade, de falar, aquele cara, é um filho da Putin, não fala não, abençoa, ele é um abençoado, ele é um deluzinho, que está desconectado, da fonte criadora, mas quando você envia amor, quando você abençoa, você faz, pode fazer o roupão no porno mágico, além de você fazer, para a paz mundial, você pode fazer, para o Putin, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, sou grato, eu te amo, Putin, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, sou grato, eu te amo, faz o roupão no porno mágico, para ele, faz para os governantes, faz para todas as pessoas, que você sentir, deseja fazer, não consegue fazer assim, oito vezes para tudo, não tem problema, faz algumas vezes, até você sentir, que aquele sentimento, aquele julgamento, aquela crítica, dissipou de você, que você se tornou amor, que você, está resolvendo o conflito, em você, quando você resolve o conflito, dentro de você, quando a paz, acontece dentro de você, ela expande, a paz dentro de você, ela aumenta, a nuvem de paz, estamos juntos, misturados, lembra, a gente não tem, não existe separação, somos um, a gente está junto, misturado, e quando existe paz em você, você envia a paz, para o outro, e para o mundo, quanto mais pessoas, vibrando na paz, mais paz, vai existir no mundo, gente, só não aconteceu, a terceira guerra mundial, até hoje, porque tem muita gente, como eu, e você, vibrando na paz, e no amor, senão, se não tivessem pessoas, como nós, já teria eclodido, há muito tempo, e aí o mundo, nem existiria mais, porque com o armamento, nuclear que existe, você imagina, jogou uma bombinha, ela acabou o mundo, então gente, o que está segurando, é o amor, e vai segurar para sempre, eu tenho fé nisso, eu acredito nisso, eu tenho certeza disso, mas para que o amor, para que o amor expanda, para que a paz, cure o mundo, para que a paz, de dentro de você, se torne a paz do mundo, precisa, que muitas pessoas, vibrem na paz, precisa que você, a cada segundo da sua vida, você vigie os seus sentimentos, na hora que você vai criticar, o seu filho, o seu marido, seu marido fez uma coisa, que você não gostou, não vai responder, na mesma moeda, você vai se vingar dele, você está armando, uma guerra, na sua casa, você está armando, um conflito dentro de você, faz o roponopono mágico, para cada sentimento, aquele sentimento de ira, aquele sentimento de revolta, revolta abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo, vai limpando, vai limpando, vai limpando, faz também, para o seu marido, faz, para o Ricardo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo, faz as 108 repetições, porque, quando você faz 108 vezes, potencializa demais, a prática e a cura, a solução acontece, então gente, a arte, de resolver conflito, está na sua mão, é o amor, e o roponopono mágico, é a ferramenta poderosa, para você, trazer a paz, para dentro de você, e expandir, essa paz, e o amor, para o mundo, para todas as pessoas, que estão aí, do seu ladinho, porque, é do seu lado, que você começa a paz, é aí, na sua casa, é onde você está agora, é no seu trabalho, é na sua rua, é no seu bairro, é no seu condomínio, com o síndico, com o seu vizinho, barulhento, você vai resolvendo, é o roponopono mágico, é assim, que você vai com amor, não é indo lá, quebrando a porta do vizinho, o vizinho que, não deixa você trabalhar, se trabalha home office, mas o vizinho, bota o som no último volume, faz o roponopono mágico, vai com amor, vai com jeitinho, igualzinho o japonesinho, lá o mestre, que conseguiu, acalmar, aquele homem zarrão, descontrolado, que o lutador de Aikido, estava pronto, já para arrebentar ele, vou arrebentar, e vou salvar as pessoas, porque as pessoas, estão correndo perigo, não é assim não gente, o amor cura tudo, a luta, você com os dois pés, a agressividade, não resolve nada, a vingança, não resolve nada, o outro pensa diferente de mim, eu vou lá, eu vou arrebentar, vou jogar uma bomba, vou jogar uma bomba, porque é uma ameaça, para mim, pensa diferente de mim, é uma ameaça, você percebe gente, do mesmo jeitinho, que você não respeita, o outro que é diferente, entende? Então vamos mudar isso, vamos curar você, cuida de você, quando você cuida de você, você está cuidando, do mundo, numa larga escala, numa escala que você nem imagina, tá bom? Beijo no seu coração, conta para mim, se esse vídeo te ajudou, de alguma forma, e lembra, que eu amo muito, mas muito, muito, muito você, beijocas, e vida me surpreenda, 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 Obrigado.